E nesta última sexta-feira, 13 de setembro, a Eliana comemorou em grande estilo o aniversário de 7 anos de sua filha caçula, a Manuela. A festinha teve como o tema a animação infantil 101 Dálmatas e esbanjou muito luxo durante o evento. No local foi montada uma decoração com as cores e elementos do fio. O bolo e as comidas tinham cores em preto e branco e também a inicial da Manu, além de várias gostosuras personalizadas e também lembrancinhas encantadoras. A Eliana e a Manuela colocaram looks em preto e branco para combinarem também com a decoração. A Eliana e a Manuela colocaram em preto e branco para combinarem também com a decoração. A Eliana e a Manuela colocaram em preto e branco para combinarem também com a decoração. A Eliana e a Manuela colocaram em preto e branco para combinarem também com a decoração. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma